A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem som de todo tipo que você está sentindo aí? Nossa! Mas é isso, documentário Não é ficção Está tudo previamente estabelecido A gente conta com esses imprevistos E aqui com 8 por 16 metros Eu vejo pessoas produzindo comida Além de morar uma família inteira Produzem comida E remédio no quintal Ficou muito difícil nos primeiros meses Principalmente pra mim Os depoimentos cada vez mais Se tornam mais A gente está atingindo mais O foco da que a gente quer Que é a organização Sociopolítica de um espaço diferenciado Dentro do Estado E da América Latina Que sobre a gente está procurando Para colocar esses impreceres E... Estão indo bem Vamos ver agora tarde Se a gente consegue complementar O elenco de entrevistados Para o restante dos dias Trabalhar em outros espaços De apoiadores Colaboradores Esse que é a ideia O Brasil Cada vez mais A Prefeitura O governo O governo O governo O governo É em verdade Como cai Foi o que nos ajudou A concordar Com o prévist do ar Olha o Vitória aqui Lá vai Eita Eデira Não Coisa de baianeira Música Bom, já começou a vaiar, né? Não, já começou a vaiar Não, não, fantástico Realmente, sim, sim, não é preciso A gente já se chamava da língua, como dizia Eu fui juntando aquela porção de coisa que a gente estava fazendo Quando eu era pra hoje, né? Você apaixonava, tá? É, tem alguma coisa que eu tinha estudar aqui Não sei se é energia, o que você quer A aula já parte ali Mas tu tá levando bem? Não, tá fantástico A agenda tá ok Tá tudo andando, né? As amizades feitas aqui também Também Tomou? Nossa, especialmente uma comitinha mineira deliciosa Banhadeira, né? Certo Tenório Fala com a gente, Tenório Tenório Grito quando é polícia É mesmo? Eu não gosto de polícia não Ah, não, você tá lá no fundo Venta aí, ô Ah, pra carinho Não gosto de cobrinar Compartilhando toda essa história aí sobre habitação, sobre essas mazelas aí que tem o nosso país. Camarada Carlos Fronzato desembarcou em Belo Horizonte e de uma forma colaborativa está aí produzindo esse documentário. Estão vendo várias vitórias, etc, abrindo vários precedentes, inclusive, né? Pô, é muito legal registrar isso, registrar essa luta pessoal, né? Tem aquela boa e velha frase das lutas, né? Enquanto morar por um privilégio ocuparam direito, né? Ele está registrando isso aqui, documentando isso.